Eu rapo, tipo, tenho pó, mas no fundo tenho fuba Vim pra vos tratar a saúde, tipo, tô em Cuba Y é BBA, you know what a mim, ya Tipo, a palma da minha mão, a tua plateia é minha O flow é só a milion, desculpem, lacadinha Estou acima do resto, chamam-me MC cabinda Já tocava os microfones, antes da fofa andou, toca lá Tu és contabilista, contas com a tua dama E eu sou matemático, divido a tua dama E nesse rap feda, perto dos rappers, tipo, sim Isso não é capoeira, mas conosco as damas gingam Eu da Bonesse, baby Sou uma desmota na casa, baby Onde é que eu encosto os negras? Ok, da Bonesse, Zina House Ricardo e Paulo Alves Mando boi de dicas, que nem o Salu Gonçalves E eu mando panchos, porque o beat depende Não é pra p... de pé, mas vou encostar os niggas Na parede Apieu Puro e fresco do momento, um elemento Ai ai, fresco do momento, o único, o original O verdadeiro, o originário Tudo resto é imitação Eu não me procuro, mas há quem diga, Deus se acha Mas eu só quero, mischa, não quero saber da Natasha Vou apagar cafolhas da minha vida, sim, já comprei a borracha Não são engraxadores, mas levo a vida a fazer graxa Ca-ca-ca-ca-ca-so choque, alguém chama um eletricista Quem me sujo, mas não sou carvão, tampouco intriguista Especialista sempre... E aí